O Natal é por excelência o tempo da família, dos encontros entre as pessoas, de maior disponibilidade entre todos, de maior empenho, de solidariedade. Entendo que é isso mesmo, esse espírito que deve perdurar durante o ano. O nosso município e a nossa ilha no seu todo precisam desse entendimento, precisam que aqueles que compõem os órgãos autárquicos, quer seja a nível de assembleias, quer seja a nível de variação, quer seja a nível das nossas freguesias, tenham esse entendimento e tenham a capacidade de trabalhar em colaboração para que seja possível concretizar durante o próximo ano projetos de suma importância para o nosso Conselho e digo e repito para a nossa ECA. De resto, quero deixar aqui um abraço muito especial a todos os munícipes do Conselho da Calheta. Quero também desejar-lhe a eles e a todas as suas famílias e também àqueles que sendo naturais desta terra não estão aqui, um forte abraço, desejar-lhe muita saúde, porque o Natal, para além da festa, também tem essa componente e, portanto, é com esse empenho e com essa dedicação que também todos têm que saber que nós estamos aqui no município e faço votos para que todos tenham também a capacidade e a honestidade e a igual vontade para virem ter connosco esses ricos e coisas em benefício da nossa terra. Tchau! 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 futuro melhor e em que acredito que todos juntos conseguiremos ultrapassar as dificuldades e os problemas que temos. Este é um momento de paz e das famílias, um momento em que devemos por alguns minutos ou por alguns dias esquecer os problemas, mas pensando que eles existem. Mas certo que, como disse, com a ajuda de todos os vamos conseguir ultrapassar. E, portanto, a todos os munícipes deixar uma palavra de incentivo, de esperança e fazendo devotos que tenham umas excelentes festas com muita saúde, paz e amor e que 2014 seja repleto de sucessos pessoais e profissionais para todos os nossos munícipes. E, portanto, a todos os 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 munícipes. Para chorar Quantas vezes o mar pediu Nossas bocas para cantar Como então ficar a olhar Para o sol nesta nostalgia Se depois da estrela e do ar Nasce sempre o sol para um novo dia Nossas bocas para um novo dia Nossas bocas para um novo dia Nossas bocas para um novo dia